Apenas diferente Mas não estou ausente Da vida ou do mundo Quero só estar Preciso em meu caminho Não me sentir sozinho Sempre posso aprender Tenho algo a ensinar Venha meu amigo Você está comigo Vamos nos fortalecer Para o mundo transformar Céu e mar O horizonte a conquistar Esta canção a nos mostrar Que é tempo de mudar Céu e mar Felicidade vai chegar É hora de acreditar Pro mundo melhorar Céu e mar O horizonte a conquistar É hora de acreditar Pro mundo então se amar Venha meu amigo Você está comigo Vamos nos fortalecer Vamos nos fortalecer Pro mundo transformar Céu e mar Céu e mar Felicidade vai chegar Felicidade vai chegar Para o mundo transformar Para o mundo transformar Para o mundo transformar Céu e mar